Salve fanáticos em One Piece e inscritos desse canal! Eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Nemi no Koguro! Nesse vídeo agora vamos falar sobre todas as formas do Luffy, todas que ele já passou, até a sua última forma como Deus do Sol, as dificuldades que ele encontrou em cada uma delas e toda vez que ele se superou adquirindo uma nova transformação e até quando ele uniu mais de uma transformação em uma única forma. A primeira forma é a forma base. A forma base do Luffy consegue fazer muita coisa e é muito mais forte do que um humano normal. Ele pode se esticar e ele pode adquirir qualquer tipo de formato que esteja dentro das limitações do seu poder de borracha. Com a forma base, o Luffy já foi capaz de usar os três Hakis, o Haki da Observação Avançado e o Haki do Armamento Avançado. Além de que a maioria das vezes que o Luffy usou o Haki do Rei, ele estava na sua forma base. A próxima forma do Luffy é o Gear Second, que na verdade é a primeira forma do Luffy. Ele conseguiu adquirir essa nova forma fazendo o seu sangue circular de uma forma muito rápida pelo corpo, gerando calor e espelhindo fumaça. Graças a essa nova forma, o Luffy é capaz de se mover a altas velocidades, sendo que ele é capaz de unir a velocidade com a sua força, potencializando assim várias vezes a sua própria força. Inicialmente, o Gear Second fazia muito mal para o Luffy consumir até o seu próprio tempo de vida. Depois do Time Skip, não ficou muito claro, mas nunca mais foi mencionado que essa técnica consome tempo de vida do Luffy. Já no Gear Third, o Luffy descobriu que é possível inflar o seu próprio corpo com ar e usar isso como uma arma. Na verdade, ele torna o seu corpo um verdadeiro pneu, que era uma forma de borracha e se encheu de ar. Um balão ficaria frágil, mas o Luffy é feito de uma borracha mais rígida. Sendo assim, o ar comprimido dentro dos seus músculos de borracha se torna uma ferramenta excelente para o combate, podendo fazer a sua mão ficar gigante e dar socos em alta velocidade. O Luffy já combinou várias vezes o Gear Third com o Gear Second, fazendo assim ele ficar muito mais rápido. Inicialmente, o Gear Third também foi um problema para o Luffy, já que ele o deixava minúsculo e ele tinha que descansar um tempo para poder voltar para a batalha. Ou seja, era uma técnica eficaz, que poderia potencializar muito a sua força, mas também tinha a desvantagem de trazer o mini Luffy. Com o tempo, ele acabou aprendendo a se transformar sem a necessidade de encolher. E assim, por muito tempo, essa foi uma das técnicas mais fortes do Luffy, incluindo quando ele imbuía a haki do armamento na sua mão gigante e inflada. O Luffy também tem essa forma azul medonha, onde ele parece um zumbi. Na verdade, essa é a forma Luffy Pesadelo ou Luffy Nightmare. Não é uma forma que ele consegue adquirir, mas ele esteve nessa forma por receber várias sombras. A gente sabe que a Kuma no Midi Geikomori consegue tirar as sombras das pessoas e colocar em outras. De alguma forma, o Luffy conseguiu fazer isso por conta própria, absorvendo uma grande quantidade de poder e ficando muito mais forte por um determinado período. Em Triller Bark, Luffy fez muitas coisas impossíveis, mas essa forma azul foi muito importante para o Luffy. E graças a essa forma azul bizarra, o Luffy usou ela de inspiração, por isso ela é muito importante, para criar a sua próxima forma, o Gear 4, que você já deve ter reparado que é muito parecida uma com a outra. No Gear 4, Luffy conseguiu uma série de novas formas dentro dessa transformação, como o Snake Man ou o Bond Man. Aqui, ele uniu todas as transformações anteriores de uma forma muito simples. Ele tem a velocidade do Gear 2nd, ele tem o corpo inflado com o Gear 3rd, e ele tem o tamanho do Luffy Nightmare. Além, é claro, de ter colocado o haki do armamento em todo o seu corpo com um tom avermelhado, mostrando que ali está realmente concentrado uma grande quantidade de haki. Nessa forma, o Luffy aprendeu um novo jeito de controlar o ar comprimido dentro do seu próprio corpo, como por exemplo, comprimindo as suas pernas de borracha e fazendo um impacto suficiente para fazer com que ele voe no ar. A sua primeira forma é meio desengonçada e ele fica pulando, afinal, ele está cheio de ar, e não dá muito para controlar isso. Apesar de ter aprendido a voar, ganhado grande força e velocidade, várias novas formas e novos ataques, essa forma ainda tem um pequeno problema. Afinal, depois de usá-la, o Luffy precisa descansar. Ele precisa dormir praticamente 10 minutos para recuperar o seu haki, como ele mesmo diz. Recuperando assim a sua energia, ele consegue se manter novamente nessa forma. Eu creio que os dois modos mais poderosos do Gear 4 sejam o Tankman e o Snakeman. Sendo que no Snakeman, o Luffy consegue esticar o seu braço de uma forma muito única, e ele consegue pegar o seu adversário de surpresa. Além de utilizar essa técnica junto com o haki da observação avançado prevendo alguns segundos no futuro. Uma técnica extremamente poderosa. Agora uma coisa que realmente chamou minha atenção quando eu vi, a forma que o Luffy adquiriu após comer as bolachas do Cracker, o Tankman, que ele virou uma verdadeira bola coberta de haki. Quando ele recebeu um ataque do Cracker, e a gente sabe desde o início de One Piece que coisas perfurantes são o ponto fraco do Luffy. Agora, o Luffy recebeu um ataque perfurante com tudo. Mas como ele era uma bola de haki, ele absorveu o Cracker para dentro dele. Me lembrando muito um dos ataques do Majin Buu, uma forma de defesa que ele ataca. E ele absorveu o Cracker lá para dentro do seu barrigão, e devolveu ele com uma velocidade absurda. Esse foi um dos ataques mais fortes do Luffy nessa forma. O Cracker atravessou a Floresta da Sedução, atravessou a maior parte do país de World Cake, e bateu contra várias paredes, atravessando vários prédios até chegar no castelo da Big Moon. Ele foi lançado a muitos quilômetros de distância. E o Luffy nunca tinha feito um golpe desses contra ninguém. Pelo menos ele nunca tinha lançado alguém tão longe. Na sua forma base, usando o Gomu Gomu no Rocket, ele lançou o Uapu bem longe. Mas foram algumas centenas de metros. O Cracker, até hoje, foi o adversário que o Luffy arremessou mais longe. E esse único ataque derrotou completamente o Cracker. Sendo que antes de receber esse golpe, ele ainda estava bem. Mas depois de ser arremessado tão longe, com uma velocidade tão grande, ele não resistiu. O Snake Man também tem golpes muito poderosos, bateu de frente com o Doflamengo, venceu o Shishibukai, mas o Gear 4 não é forte o suficiente para ir contra Yonkos. O Luffy tentou lutar contra a Big Moon, não obteve muito sucesso usando todas as suas formas, e também não teve sucesso contra o Kaido. Ele tentou lutar contra o Kaido de várias formas, e não era o suficiente. Então, lá na prisão de Udon, ele aprendeu com o Ryogoro das Flores a usar o Ryuo, que é nada mais do que o Haki do Armamento Avançado usado fora do corpo. Assim como os samurais usam na lâmina das suas katanas. E mesmo usando o Gear 4, com o Haki do Armamento Avançado, o Haki do Rei, e todo o estoque disponível, todo o seu arsenal, não foi o suficiente para derrotar o Kaido. Então, em um momento que o Luffy parecia completamente derrotado, veio os tambores da liberdade. Seu coração começou a bater em uma forma musical, uma coisa que não é vista há mais de 800 anos, que foi reconhecida unicamente pelo Zunisha. O Zunisha, quando ouviu essas batidas, disse que aquelas eram as batidas do coração de Joy Boy, que ele já não ouvia há 800 anos. Luffy se levantou com um sorriso no rosto, com os cabelos e roupas brancas, e por algum motivo, a sua Akuma no Mi o transformou, o despertando completamente. Essa nova forma é o deus Nika do Sol, uma criatura mitológica do mundo de One Piece, que aparece em momentos cruciais da história para trazer a libertação, o lendário Joy Boy, aquele que luta e traz felicidade aos que assistem. Nessa forma, quanto mais o Luffy dá risada, mais forte ele fica. Então, já que ele acha divertido os combates, ele se tornou um ser extremamente poderoso nessa nova forma. E ele conseguiu esticar o corpo do adversário, como se o corpo do adversário fosse de borracha, ele conseguiu naturalmente esticar o seu próprio corpo, e conseguiu esticar o ambiente, coisas, prédios, paredes, e até coisas abstratas, como esticar um raio. Mas o nível de controle de borracha do Luffy subiu muito, a um nível bem exagerado. Quando o Luffy tomava golpes do Kaido, principalmente aqueles golpes com a clava que vem com o Haki, muitas vezes até com o Haki do Rei, ele tomava dano. Nessa forma, ele não toma dano. Apesar de reclamar sempre que está sentindo dor, o seu corpo se molda, até que o seu rosto tomou a forma da clava. Ele não toma dano, o dano atravessa por ele, como se você estivesse tentando lutar contra um slime, uma massinha de modelar. Ele não toma dano, as coisas atravessam ele. E nem mesmo o Boro Brait, ou coisas usadas por fora, ataques cortantes e perfurantes, nada funciona contra o Luffy Gear 50. Essa é a nova forma, e mais poderosa do Luffy. E também, essa parece um mix das outras formas, já que, basicamente, ele parece que está no Gear 2nd, mas ele também carrega as nuvens à volta da cabeça que tem somente no Gear 4. Ele tem a velocidade maior do que qualquer outro Gear, e a força superior. Ele parece que está na sua forma base, mas seu corpo e seus cabelos mudaram um pouco. Seus cabelos estão espetados e brancos, E agora, ele não consegue simplesmente colocar ar em uma parte do seu corpo e deixar a sua mão gigante, por exemplo, como no Gear 3rd. Ele consegue inflar o corpo todo, se tornando um gigante, e isso em segundos. Todas essas técnicas que o Luffy usava no passado, traziam consequências. O Gear 50, até agora, pelo que a gente pôde ver, não traz consequências. Apesar de depois do combate, que foi um combate muito difícil, o Luffy precisou de bastante descanso e bastante carne para se recuperar. Mas ele não se tornou um mini Luffy, nem teve as consequências dos outros Gears, mostrando e reforçando mais uma vez que esse é o Gear mais poderoso de todos, e até o momento, o mais eficaz, o que ele mais conseguiu usar o Haki, e trazer liberdade na hora do seu combate para fazer tudo à sua volta se tornar borracha. Não é exagero dizer que no despertar da Hito Hito no Mi, modelo Nika, o Luffy tornou tudo borracha, usando características, além da sua própria Zoan, Paramécia e Logia, fazendo com que as coisas fossem borracha, ou se tornassem borracha, de acordo com a sua própria vontade, e modelando o seu corpo num nível de borracha muito superior ao que era na sua forma base. O plot twist de que a Gomu Gomu no Mi não é uma Paramécia, nem é uma fruta de borracha, trouxe para nós a nova possibilidade da fruta do humano modelo deus Nika, o homem de borracha, o deus do sol. Isso também explica por que o Luffy pode usar fogo, afinal ele é o deus do sol, e em várias formas ele consegue queimar o seu corpo e usar fogo. Várias vezes a gente viu a imagem do espírito do Ace atrás dele, e essa é uma referência bem da hora. Outra coisa bem da hora é você verificar se está inscrito aqui no canal, porque ajuda demais, e se você estiver inscrito, você não vai receber novos vídeos. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, e até a próxima!